Na Instant Gaming toda a franquia Fallout está com até 90% de desconto, não perca essa oportunidade, entra no link aí na descrição para você ter a grande franquia que agora todo mundo está falando da série do Fallout que está excelente, todo mundo querendo jogar Fallout, entre nessa você também aí na Instant Gaming. Possível venda de uma parte da Aston Martin, reunião da FON com a Andretti e Verstappen pode se encontrar com a Mercedes em Miami, vamos falar sobre tudo isso agora que são notícias gigantes. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e temos aqui notícias grandes após a confirmação por exemplo do Huckenberg, um dos rumores já sendo confirmado então, nós temos vários outros rumores chegando e um já confirmado que é a reunião da Andretti com a Fórmula 1. Nós teremos então durante o grande prêmio de Miami uma reunião entre as partes, não que vá definir já a entrada da Andretti na categoria, mas seria para facilitar a entrada, talvez chegar ali a acordos, a números para 2027, 2028 ou algo assim, já que a Fórmula 1 está bem relutante em ter os americanos. Também está sendo dito que essa seria a última cartada da Andretti para conseguir o ingresso na categoria. Caso não chegue a um acordo com a Fórmula 1, no caso com a FON agora, com toda a organização da Fórmula 1, a chance de entrar na categoria seria basicamente comprando alguém, coisa que no momento não parece muito viável, você não tem nenhuma equipe à venda, pelo menos não oficialmente. E é aí que está o problema. Eu acredito que a Fórmula 1 vai fazer jogo duro sim com a Andretti, deve cobrar algumas taxas bem abusivas para ela poder entrar no grid e deve colocar algumas dificuldades a mais do que já tem colocado. Então nós estamos falando de uma situação muito complexa e difícil para a Andretti. Eu espero, como torcedor, que dê certo a entrada, que a gente tenha uma 11ª equipe para agregar ao esporte, mas pensando de forma racional, acredito que a Fórmula 1 vai dificultar ao máximo, então eu não estou esperando uma grande notícia após o final de semana de Miami. Vamos esperar para ver, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, o que você espera dessa reunião. Agora vamos para outra notícia grande que saiu lá na Bloomberg, que é o seguinte. O Stroll estaria considerando vender 25% da equipe de Fórmula 1 da Aston Martin. Por ser um homem de negócios, ele obviamente teria um lucro muito grande em relação ao que ele conseguiu já desde a compra, só que isso também coloca em xeque, inclusive, todo o planejamento que ele tem para fazer o seu filho campeão mundial. Porque nós sabemos que o projeto Aston Martin é para o lance Stroll, e nós sabemos também que o grande motivo dele investir tanto é para ter esse legado de família. Se fosse apenas uma questão de negócios, ele investia, valorizava, vendia tudo. Então será que o Stroll vai abrir mão disso? Ele vai abrir mão desse poder que ele tem lá na Aston Martin? Porque o que se fala já há algum tempo, e aí repito o que tenho falado nos últimos vídeos é exaustão para vocês, quando você tem muitas notícias saindo ali sobre o mesmo assunto de portais diferentes durante um tempo considerável, é porque alguma coisa tem, nem que seja algo pequeno, mas tem alguma coisa ali que justifique essa cobertura por parte dos portais. E não é de hoje que a gente vê que está falando que o Stroll deve vender uma parte, ou que o Stroll está sendo pressionado a trocar, por exemplo, a sua dupla de pilotos, principalmente o filho dele no caso. Então se existe essa pressão por parte dos outros grandes acionistas, dos outros caras que estão à frente do grupo Aston Martin, não seria de se surpreender que ele vendesse sim esses 25% da equipe de Fórmula 1. Só vamos saber, obviamente, quando sair alguma notícia oficial, então por enquanto trate como rumor, ok? Trate como rumor e vamos esperar alguma notícia oficial sobre o assunto, mas por enquanto a gente fica com o pé atrás. E agora a grande notícia do vídeo, vamos falar de Mercedes e Max Verstappen, lembrando inclusive que tem camisetas da Mercedes e do Max Verstappen lá na Paddock BR, com o cupom RessacF1 você tem desconto e frete grátis. Camiseta 100% algodão, não encolhem, alta qualidade de todas as equipes e pilotos, entra aí para você não perder essa oportunidade, hein? Mas voltando ao assunto, vamos falar sobre o seguinte, saiu um rumor, isso está vindo do F1 Insider, a gente sabe que o F1 Insider já acertou algumas coisas e errou outras, então eu sempre falo para vocês o seguinte, fiquem com o pé atrás e trate como um rumor de que terá, após ali o Grande Prêmio de Miami, ou durante o Grande Prêmio de Miami, uma reunião entre Max Verstappen e seu empresário, seu pai e tudo mais, e a alta cúpula da Mercedes, a alta cúpula é formada ali basicamente pelo Toto Wolff, pelos CEOs, pelos caras grandões mesmo, mesmo, nós estamos falando de caras grandes, por exemplo, o Sir James Ratcliffe, não é que fala assim? Estamos falando de caras grandes. O intuito, obviamente, seria convencer Max Verstappen a se juntar à equipe já em 2025, em 2025, inclusive a curiosidade de Verstappen seria essa, o que que tem a Mercedes para 2025 e principalmente para 2026? O que que a Mercedes pode trazer para Max Verstappen, o que que ela pode garantir para ele? Será que a gente vai ver um movimento de mercado parecido com o Hamilton em 2013, em que a Mercedes tira o Hamilton de uma McLaren que era superior à Mercedes e aí depois tem o domínio? Será que ela vai conseguir repetir essa história com o Verstappen? Ou será que a aposta do Hamilton vai ser uma aposta mais certeira, né, de ir para a Ferrari e tal? Então, enfim, pode ser também que nenhuma das duas apostas vinguem e aí a Red Bull ou a Aston Martin vire o grande carro de 2026. Mas, enfim, o ponto aqui é, o F1 Insider noticiou essa reunião, nós precisamos de uma confirmação, mas eu não duvido, ainda mais que nós tivemos agora esse caso Adrian Newey, que está praticamente certo, né, vários portais grandes falando que sim, ele pediu para sair da Red Bull, então você teria basicamente um Verstappen vendo que deu ruim na Red Bull e ele não vai ter a estabilidade nem a paz que ele tanto falou e com isso buscaria novos ares. O Helmut Marco iria junto com o Max Verstappen, essa seria também uma proposta e o Marco teria um papel parecido com o que o Nick Lauda teve na equipe há alguns anos. E Lauda e Marco eram grandes amigos. Então é uma situação que eu não vou chamar de absurda, essa notícia do F1 Insider, porque eu realmente vejo que isso pode acontecer, ok? Eu acho que pode acontecer sim, dadas as circunstâncias do Adrian Newey e da Red Bull, caso Horner, que parece até que está sendo já reiniciada a investigação, então para o Verstappen faria sentido se aquilo que ele disse para a imprensa for verdade, ele quer estabilidade, ele quer paz, então a Red Bull não está mais dando esse ambiente para ele, tem uma briga interna grande ali e caberia ao Verstappen então buscar o seu ambiente interessante. Mas ainda assim, vou dizer para vocês tratarem como um rumor, não vá nessa de que está confirmado e tal, só que como curiosidade, olha só o que estaria sendo colocado nesse pacote para o Max Verstappen. Um super salário como sendo maior da Fórmula 1, e aqui a gente está falando de algo acima dos 50, 60 milhões de euros, também a possibilidade de ser embaixador da marca, além de vários outros bônus. Então a Mercedes estaria apelando para o bolso, para a questão do embaixador, para ele ter essa identificação com a marca, e claro, um motor forte para 2026. Verstappen vai aceitar a proposta? Se é que vai ser feita essa proposta? Vamos descobrir também nos próximos episódios da novela Silly Season da Fórmula 1, que todo ano tem essa novela, todo ano tem as coisas que não acontecem e as coisas que acontecem, e todo ano a gente fica na curiosidade para saber o que está rolando. Quero saber então a sua opinião, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, e claro, não esqueça de entrar nos nossos parceiros, inclusive a Instant Game. Um grande abraço, valeu e falou!